Vem ver a casa que eu consegui para um inscrito aqui do canal E aí meus amigos beleza eu sou o Dudu Carvalho sejam bem-vindos a mais um vídeo eu sou um paulista morando na cidade de Fortaleza e aqui eu compartilho todas as minhas experiências e falo muito sobre essa cidade também se você quer saber muita informação sobre a cidade de Fortaleza esse é o seu canal e nesse vídeo eu quero apresentar oficialmente para vocês me apresentar como Relocation Relocation é uma pessoa que ajuda as pessoas a se mudarem a chegar no novo local onde pretende morar já tendo uma estrutura já tendo uma casa para morar muitas vezes tendo até um emprego mas nesse caso de emprego eu não vou poder te ajudar tá bom isso é uma coisa muito particular mas eu posso te ajudar a conseguir uma casa assim como eu consegui essa casa aqui para o Kleber e a Simone que são inscritos aqui do canal já algum tempo eu venho fazendo esse trabalho mas eu não tinha divulgado ainda dessa forma fazendo um vídeo para vocês o Kleber que me deu essa ideia e me autorizou a gravar a nova casa dele onde ele vai morar aqui em Fortaleza ele tá prestes a chegar aqui na cidade Fortaleza falta uns 20 dias e eu já fiz esse trabalho de Relocation para ele é como se fosse um corretor de imóveis mas eu não sou um corretor de imóveis eu só ajudo você eu conecto você ao imóvel que você procura beleza tenho parcerias com corretores de imóveis tanto para venda quanto para aluguel nesse caso do Kleber foi um pouco diferente e eu quero contar um pouquinho de como foi toda essa história para vocês eu já tinha divulgado em um vídeo que eu faço esse trabalho que eu posso encontrar um imóvel para você e existe o meu trabalho funciona de duas formas eu posso encontrar o imóvel para você desde fazer a pesquisa enviar fotos conversar com os proprietários ou com o corretor responsável pelo imóvel ou também eu posso fazer somente um trabalho de inspeção para você você encontra a casa conversa tudo e eu posso ir lá no imóvel ver se esse imóvel realmente existe se não é um golpe porque hoje infelizmente a internet está dessa forma muitos golpes principalmente golpes imobiliários quando você está à distância então eu tô aqui para te ajudar a fazer esse trabalho eu já havia feito um trabalho desse aqui de procurar de avaliar o imóvel e lá olhar se existia mas eu não gravei nada para vocês porque eu precisava pedir autorização e tudo mais também fiz uma um outro trabalho desse para um inscrito aqui do canal no meu prédio mesmo fui lá tirei fotos fiz vídeo chamada para apresentar o imóvel para ele eu já tinha feito um outro trabalho também para um amigo nosso que vai passar alguns dias aqui amigo nosso aqui do canal vai passar alguns dias em fortaleza e eu fui lá visitar a hospedagem porque ele precisava dar um dinheiro antecipado então fui lá visitar a hospedagem para ele e agora o Kleber me procurou para procurar uma casa para ele e organizar tudo e o como aconteceu esta casa essa casa aqui saiu num preço maravilhoso e eu só vou falar o preço para vocês quando atingir 500 likes eu tô vendo que vocês estão assistindo os vídeos e não estão deixando like muita gente nem tá se inscrevendo no canal então eu só vou falar esse valor quando você deixar o seu like quando tiver 500 likes nesse vídeo eu vou deixar no primeiro comentário fixado o valor desse imóvel e foi muito barato viu pessoal por tudo que tem aqui vocês já viram que tem uma piscina tem uma churrasqueira tem um quintalzão maravilhoso desse com essa sombra tem rede tem espreguiçadeira e tudo isso o Kleber e a família dele vai poder usar essa casa aconteceu o seguinte é é uma coisa assim que eu sempre digo para vocês que as coisas acontecem muito no sobrenatural eu já havia falado em um vídeo que aquilo que você procura também já está te procurando tudo que você procura já está aqui no universo já está aqui nesse mundo o que precisa é ser conectado é as coisas se conectarem e aí então esta esta casa aqui que eu estou é da tia Cleusa ela é tia da minha esposa de primeiro grau ela é irmã da minha sogra então essa casa aqui é da tia da minha esposa e essa casa que ela está alugando fica junto no mesmo quintal dela e sempre moraram os filhos dela ela não alugava sempre morar os filhos dela assim quando eles constituísem a família deles eles saíam da casa e é para casa própria deles e ela não alugava só que quando o Kleber me procurou ele foi assim Dudu eu queria uma casa com quintal um quintal amplo e aqui na cidade de Fortaleza uma casa com quintal num bom preço é muito difícil muito difícil mesmo porque as casas vocês vê nos vídeos aí as casas aqui são mais aquelas casas coladinhas uma na outra casas germinadas dificilmente você vai encontrar uma casa com quintal casa com jardim e quando ele fez todo esse pedido para mim eu resolvi falar com a tia Cleusa falei a casa que a senhora tem aí está disponível a senhora tem interesse em alugar e olha só o que ela falou para mim Dudu eu estava pensando nisso hoje bem na hora que eu falei com ela então você viu como as coisas se conectam o Kleber queria uma casa com quintal e a tia Cleusa estava pensando em alugar a casa dela então conectou ali as os desejos se juntaram e deu tudo certo e o Kleber alugou a casa aqui num precinho maravilhoso tem ar-condicionado a casa já é mobiliada tem até os utensílios de cozinha panela prato talheres cama sofá só não tem televisão e ele vai conseguir morar aqui com conforto e vai ser muito feliz aqui com certeza e vai poder desfrutar de toda essa área de lazer ainda e o seguinte o Kleber procurou porque ele queria uma casa para passar aqui uns três ou quatro meses até ele encontrar um imóvel para ele comprar porque o interesse dele é já vir para Fortaleza para não voltar mais igual eu fiz ele já quer vir para comprar mas antes de comprar ele quer vir aqui passar um tempo e conhecer a cidade então primeiramente a princípio ele alugou a casa aqui por três a quatro meses podendo se estender então você viu como as coisas podem acontecer mas eu já vou logo dizer para você esse que eu encontrei aqui para o Kleber é muito difícil de acontecer é uma coisa que conectou as vontades é uma coisa a mesma coisa que aconteceu com meu apartamento coisas acontecem sobrenatural e para que isso aconteça você tem que estar aí na posição né na posição de ser abençoado na posição de querer viver o melhor para você na sua vida então se você precisar desse trabalho de relocation como se fosse um corretor de imóveis procurando um imóvel para você eu estou aqui para te ajudar sobre valores eu vou deixar o contato aqui para você falar comigo ou no instagram ou nesse contato aqui que eu vou deixar na descrição do vídeo para gente conversar sobre isso tá bom eu vou dar um giro aqui bem rápido pela casa porque a casa já está alugada e eu não quero ficar expondo aí a tudo para vocês tá eu vou dar aquele giro rapidinho só para vocês verem como a casa é maravilhosa o terreno é muito bom e eles vão ter um espaço maravilhoso aqui para eles viverem aqui na cidade de Fortaleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Então é isso meus amigos, só quis mostrar um pouquinho aqui do imóvel que eu consegui aqui para o nosso amigo Kleber e nossa amiga Simone e falar para vocês que eu estou aqui à disposição para fazer esse trabalho para vocês, caso vocês precisam. Me chama aí, pode chamar para a gente conversar, falar sobre valores e como funciona esse tipo de trabalho, tá bom? Até o próximo vídeo, espero você aqui na cidade de Fortaleza, tudo de bom para você, um beijo no coração, tamo junto, valeu é nóis e não esqueça de se inscrever. e deixar o like para saber o valor que foi esse imóvel aqui. Até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.